Fala pessoal, beleza com vocês? Gente, vou falar rapidinho aqui, bom dia para vocês e vamos para o primeiro vídeo do ano então, já que eu fiz uma live aí atravessando o fim e começo do ano, meio que juntou tudo, mas isso aqui é oficialmente o primeiro vídeo do ano, tá? E não, o primeiro vídeo do ano eu não vou falar de Israel, vai ser uma homenagem ao Brasil, beleza? Porque é nóis, né? Tá? Então, peço para vocês, espalha bastante esse vídeo, vai deixando logo o like aqui embaixo, deixa o like, tá? Porque é bem legal esse vídeo, tá? Então, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal quem não é inscrito e hoje a gente não vai de DF, hoje a gente vai de exército brasileiro mesmo, pode ser? Hoje merece, tá? Então é isso gente, obrigado, curte o vídeo aí e vamos começar o ano por aqui. Forte abraço, até mais tarde com outro vídeo. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?